Vamos chamar a minha amiga Alice Vandrovski para falar sobre uma obra de contenção no Jardim Lange. É importantíssimo, é super esperada. Aliás, Alice, sempre que a gente fala em contenção aqui nessa cidade, pode crer que é sempre uma obra muito esperada e desejada pelos moradores do bairro e da região. E qual é dessa obra aí? Como é que ela se analisou para entrar nesse jornal hoje aqui? Conta para a gente. Exato. É uma obra no Jardim Califórnia, na verdade. Hoje, aqui em Nova Friburgo, a cidade, o prefeito recebeu o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, o Max Lemos, o secretário de Estado também de Governo, Rodrigo Bacelari, o subsecretário das cidades, que é o Bernardo Rossi, recebeu hoje aí no gabinete como imagem, também tiveram a presença de alguns vereadores e secretários do governo municipal, o secretário de Obras, o vice-prefeito, o secretário também de Defesa Civil estiveram presentes. Tudo isso para dar início, uma ordem de início, assinaram essa ordem de início de obras de contenção no bairro Jardim Califórnia. Obras essas orçadas aí em 16 milhões, 16,7 milhões de reais. Essa ordem de início assinada, ela espera aí que sejam iniciadas essas intervenções nos próximos dias, com a assinatura desse documento na data de hoje. E como a gente prevê, é uma obra que está, já falou na verdade, é uma obra que está parada há anos, mas prevê segurança aos moradores do entorno do Jardim Califórnia. E a gente espera que realmente essas obras iniciem-se aí logo nos próximos dias. Não sei de onde eu tirei Jardim Lanja, Jardim Califórnia, que eu quero contenção em tudo quanto é lugar. É tudo Jardim, é obra de contenção em todos os bairros, caso a gente precisa. Exatamente. Obrigado, Alice, valeu por tudo.